O prefeito Eduardo Paes pediu para que os idosos, os jovens e as pessoas com comorbidades se protejam contra a covid-19. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram um aumento do número de casos da doença na capital. O prefeito reuniu a imprensa para fazer um alerta. Eduardo Paes afirmou que os casos de covid-19 vêm subindo e, por isso, as pessoas mais vulneráveis devem se proteger. Quando a gente fala de pessoas que têm algum tipo de comorbidade, que têm mais idade, é óbvio que é mais adequado que essas pessoas se protejam mais. Então, nós não vamos aqui hoje impor nenhum tipo de obrigação de uso de máscaras, mas nós vamos sugerir, sim, que as pessoas que têm essa situação, essa circunstância especial, que, se possível, utilizem máscaras. De acordo com os números da Secretaria Municipal de Saúde, em 2022, já foram registrados 462.957 casos de covid-19 na capital, 135 mil a mais do que em todo o ano de 2021. Mas os números de casos graves este ano são muito menores do que no ano passado, 4.453 contra 43.341. 1.749 pessoas morreram de covid-19 no município do Rio este ano. Em 2021, a doença matou 16.221 pessoas. Para a Prefeitura, isso mostra a eficácia da vacina. Até agora, 3.477.579 pessoas tomaram a primeira dose de reforço da vacina contra a covid-19. A vacina não mata, a vacina salva vidas, a vacina não faz mal nenhum, a vacina não tem nenhum tipo de contra-indicação, não sei em casos muito específicos, totalmente divulgados e abertos pelas autoridades de saúde. Então, mais uma vez, fica aqui o apelo para que as pessoas se vacinem. O prefeito afirmou também que não pretende impor medidas restritivas. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a situação está sob controle. Até hoje, 69 pessoas estavam internadas na rede pública de saúde na capital. 14 pessoas estão aguardando vaga para internação. Nos hospitais do município, não existe ninguém internado em estado grave. Nos hospitais federais, 13 pessoas estão na UTI. E nos estaduais, o número sobe para 15. De acordo com o secretário municipal de saúde, existem um milhão de testes disponíveis nos postos de saúde, espalhados por toda a cidade. Ele convocou a população para participar do dia D de vacinação no próximo sábado contra a covid e outras doenças. Todo carioca que estiver com qualquer tipo de atraso na sua carteira de vacinação, covid, gripe, sarampo, os responsáveis de levar essas crianças de sarampo. A gente está com uma cobertura muito baixa da vacinação de sarampo. Sarampo, até 2016, era uma doença que a gente tinha já eliminado. Voltamos a ter casos. Então, assim, a gente tem que vacinar. E aí